Então vou começar preparando a pele com esse gel de limpeza da Daisy Peroso. Tô testando esse produto ainda, já gostei das primeiras vezes que eu utilizei. Passo então por todo o rosto para fazer a limpeza. Ele faz uma limpeza mais profunda e não agride a pele por ser um gelzinho. E aí depois eu sempre tiro o resquício do produto de limpeza da pele com lenço umedecido. Vou hidratar o rosto dela com hidratante em gel da Daisy Peroso também. Ela tem a pele mais oleosa, então eu faço toda a hidratação do rosto com hidratante em gel, que é específico para o tipo de pele dela. Espalho bem em todas as regiões. E aí eu venho com esse outro hidratante da Ana Paula Marçal para hidratar a região dos olhos, para evitar que craquele, que fique aquelas marcações. E aí eu vou dando uma espalhada ali para deixar bem bonito o aspecto da pele. Vou utilizar o Hidrafix da Daisy também, em parceria com a Amanda, super cheiroso. E o primer também vai ser da mesma linha. Então eu aplico nas regiões centrais do rosto, principalmente as regiões que a pele expele mais oleosidade, que seria centro da testa, lateral do nariz, nariz, queixo. Então eu espalho com o dedo para sentir realmente o produto e aí eu vou fazer a cobertura da pele. Então eu vou direto com a base da Alice Academy, que é uma base de cobertura mais alta. E como eu preparei muito bem essa pele, eu posso usar uma base que é mais hidratante, como essa, tá? Então sempre tem que levar isso em consideração. E aí eu estou fazendo a cobertura da base com a esponja para me dar uma cobertura um pouco mais elaborada, ou seja, um pouco mais grossa para a pele dela, para camuflar as espinhas, as manchinhas do rosto. Agora eu vou utilizar a camuflagem da Swellen, na região mais central do rosto. Como essa base dá uma leve oxidada, eu abrangi uma área maior desse tom mais claro para harmonizar o tom da pele dela, com o colo, com os braços, então é muito importante sempre estar atento a isso, ok? E aí eu já aproveito e ilumino as áreas centrais, ponta do nariz, e vou dando todo o acabamento com a esponjinha para que a pele fique com um ótimo aspecto. Estou utilizando a esponjinha da Mari Saad, que eu gosto muito, ela é super macia, fica ótimo o acabamento dela, e dou uma esticadinha para o pescoço. Eu vou fazer os contornos com esse produto da Tracta, ele é em bastão, ele é bem prático para se trabalhar em atendimento. Esse tom é o 03, ele vai desde uma pele mais clara até uma pele média, e aí depois você pode ajustar a questão da intensidade dele também na hora da selagem. Então eu faço as marcações e vou dando acabamento, vou esfumando. Eu esfumo essa lateral, sempre a parte superior um pouco mais leve eu deixo e a parte inferior um pouco mais definida. E aí as outras partes dos contornos eu deixo bem esfumado, porque aí a gente não pode deixar muito em evidência. Sempre volto com a esponjinha também para dar acabamento. Vai observando, vai vendo se você acha que está marcado, o contorno ele não pode ficar nem muito intenso e nem apagado, né? Então tem que chegar naquele meio termo. Aí eu vou fazer a iluminação agora com esse corretivo da Love, ele é um corretivo bem clarinho, então eu vou colocar ele nas regiões que eu quero iluminar, numa proporção menor, porque dessa vez eu quero só iluminar esses cantinhos mesmo. Se eu aplicar numa área maior eu vou acabar expandindo muito, e não tem a necessidade, porque eu já fiz uma pré-iluminação. E aí com um pincelzinho pequeno eu faço o contorno do nariz. Eu sempre costumo mudar o pincel, pegar um pequeno, para que o contorno seja feito da forma correta, senão a gente acaba não criando o efeito de contorno. E aí dá o acabamento. Agora vamos para a selagem com o pó da Make More. Esse pó, ele é um pó translúcido, porém ele tem um fundinho mais amarelado. Então, para pessoas que têm esse subtom, vai fechar melhor do que às vezes um translúcido que tem o fundo mais rosado, tá? Então fica a dica para vocês. E aí eu selo o restante das partes do rosto com o pó banana da Bruna Tavares. Eu aplico nas mesmas regiões do pó translúcido e também onde eu não tinha selado anteriormente. Aí eu vou trocar o tom, o tom do pó, estou utilizando o 40 para selar as partes de contorno do rosto. E o iluminador vai ser da Make More, ele tem um fundo mais para o dourado, champanhe, é muito lindo e super pigmentado esse iluminador. Eu estou apaixonada nele. Então eu aplico nas laterais, nos pontos centrais do rosto, levemente, só para dar um acabamento. Na região entre as sobrancelhas eu aplico bem pouquinho. Eu vou aplicar esse blush da Bruna Tavares. Ele é um blush pêssego, então eu aplico bem leve nas maçãs para deixar mais harmônica a maquiagem. Eu estou selando só bem rente a raiz dos cílios, ali que às vezes fica algumas falhas. E vou utilizar a paixinha de sobrancelhas da Napaula Marçal, a Blonde. E eu diluí ela com o diluidor da Napaula Marçal mesmo, tá? Para que fique mais fácil, mais pigmentado e fique mais rápido para fazer ali todo o preenchimento. Aí eu vou fazendo, então, as correções. Ela tinha uma leve assimetria e eu corrigi. Isso é muito importante, vocês se atentarem à simetria da sobrancelha. E aí com a máscara de sobrancelha eu aplico em todos os pelinhos. Agora eu vou pegar a camuflagem e vou aplicar em toda a pálpebra. E faço o corte e o acabamento da sobrancelha também, que é essencial, com bastante cuidado. E vamos agora para as sombras. Vou utilizar essa palhetinha da Napaula Marçal, que é maravilhosa, tons coloridos, é super pigmentada. E começo com esse tom laranja, marcando bem o côncavo. Depois eu esfumo com um tom amarelo. Aí eu pego um outro pincel e vou esfumando, mesclando essas cores, fazendo uma fusão entre elas. Podem perceber que o meu esfumado está bem alto. Porém, quanto mais próximo da sobrancelha, mais difuso ele fica, ele vai sumindo. Agora com o tom rosado, né? Eu mudei o pincel, estou utilizando agora um menorzinho, que é o 132. Eu marco mais o côncavo, desde o canto externo até o canto interno do olho. Vou esfumando bem essas cores. É muito importante na maquiagem, toda maquiagem, na verdade, né? Mas na colorida também, você deixar bem difusas, as cores bem esfumadas entre elas. Agora com o BT Velvet, o Cherry, eu aplico em toda a pálpebra. E aí eu selo ele com essa cor aí, que é um tom roxo. Um roxo bem pigmentado. Essa paleta da Ana Paula, ela é super pigmentada, gente, muito boa de trabalhar. Então, se de repente você está pensando em adquirir uma paleta com sombras coloridas, eu indico essa pra vocês. Então, eu aplico primeiro ele e esfumo, né? Você tem que esfumar bem antes de vir com uma sombra, senão você vai deixar marcado. E aí depois eu vou aplicando a sombra e vou esfumando ao mesmo tempo. Volto com o tom rosa e faço o esfumado inferior. Antes eu apliquei o BT Velvet também, tá? E aí com o tomzinho roxo eu aplico mais rente aos cílios pra fazer um degradê também nesse esfumado inferior dos olhos. O rostinho, ele é bem rente aos cílios pra poder fazer um degradê mesmo. No cantinho interno eu já tô aplicando um brilhozinho pra ir dando acabamento. E agora eu tô utilizando esse tom, que é um tom iluminador pra iluminar abaixo da sobrancelha. E vou usar esse pigmento da Nath Capelo com a colinha da NYX. Depois vocês podem conferir aqui na descrição do vídeo a referência dos glitters e pigmentos e tudo que eu usei na maquiagem, tá? Então eu aplico em toda a pálpebra o glitter. E aí eu faço a aplicação do preto na linha d'água pra deixar o olhar mais dramático. Como a gente tá trabalhando com uma cor viva, né? Com cores vivas, maquiagem colorida. Eu gosto de contornar o olho com o preto, porque daí fica uma coisa mais usável. Do que só o colorido colorido, tá? E aí depois eu selo essa parte que eu esfumei do lápis. Sempre que a gente usa um produto mais cremoso é bom selar. Só que eu tô selando só a parte da pele, tá? Agora eu aplico a máscara de cílios. Tô utilizando essa máscara da Tracta. Ela é muito boa pro atendimento, porque ela tem o pincel pequenininho. E ela é uma máscara à prova d'água. E aí eu colo os cílios. Pra dar aquele super efeito, né? Acabamento na base dos cílios. Com o delineador líquido da Nath Capelo. Que é super preto. É um delineador muito resistente também. E agora eu tô fazendo os lábios. Eu faço um contorninho nos lábios. E depois eu venho aplicando o gloss. Eu fiz uma misturinha ali de gloss. Mas como eu já falei, vocês podem conferir na descrição do vídeo. Que vai estar todos os nomes e referências pra vocês. Então, amores. Essa é a maquiagem pronta. Eu amei. É uma maquiagem colorida. Porém, super usável. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar aqui embaixo. E de me seguir nas redes sociais. Um super beijo. Um super beijo.